Estamos falando direto da montanha, hoje nós encontramos um morador típico daqui do Arizona, da cidade de Fênix. Olá senhor, qual é o seu nome? Mendigo Lairas. Mendigo Lairas, por que você trouxe o cachorro nessa temperatura tão alta do ano? Na verdade não tá tão calor agora, né? Tem que ver mais calor. É bem gostoso. Ventinho, bem da hora. O que você tem a dizer? Olha o esquilinho logo ali. Ah, nem sei se a câmera pegou, peguei. Então vamos aqui. E essa daqui é a doida?